Bianca Didoni, direto de Sorocaba, com detalhes de uma ocorrência lá para as bandas de Angatuba, batida e das feias, né Bianca? Sim, Rodrigo, um grave acidente ontem à tarde, véspera de feriado, onde o movimento aumenta na rodovia e esse acidente aconteceu então no finalzinho da tarde, três pessoas ficaram feridas. A colisão ocorreu então na Raposo Tavares, próximo ao acesso Ivens Vieira. Segundo informações da polícia rodoviária, um dos veículos teria invadido a pista contrária, colidido contra o carro e, posteriormente, contra a viatura dos Correios. Mais detalhes sobre a ocorrência seguem sendo apurados ainda. Duas das vítimas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para Santa Casa de Angatuba e a terceira vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para o hospital em Tapetininga. Por meio de nota, os Correios confirmaram a ocorrência em Angatuba e disseram que o carteiro envolvido nesse acidente passa bem e as encomendas seguirão o fluxo postal normalmente e os clientes da região podem acompanhar o rastreamento no site dos Correios ou então pelo aplicativo. Então, essa ocorrência ontem à tarde na rodovia Raposo Tavares, próximo ao acesso ali da Ivens Vieira. Obrigada. Obrigada. Obrigada.